E aí E aí E aí Apenhou só aquelas duas pessoas, não apanhou mais, apanhou pessoas que tiveram tempo que se aperceberam, que estavam de frente, e então as pessoas desviaram-se. Aquelas pessoas não tiveram tempo, aquela criança e o adulto, agora isto foi uma sorte não ter sido mais pessoas, foi uma sorte não ter morrido mais pessoas. Se você não representam mulheres em política... Apenhou!